Olá, sou Robert Abraham e nos próximos minutos eu vou demonstrar para você rapidinho como funciona a escola de inglês online, Speed English, que eu acredito que é a melhor escola de inglês no Brasil, porque ela é rápida, ela ensina você inglês, ela vai ensinar você inglês de uma forma super rápida, ela é super simplificada, a navegação dentro da escola é muito fácil de navegar, muito fácil de trabalhar com ela. Então, primeiro, se você olha, ela tem montes de unidades, centenas, eu vou dizer centenas de unidades, que estamos aumentando isso cada vez. O que você vai fazer no curso Speed English? Primeira coisa, a primeira parte, você vai trabalhar com os primeiros passos, que são, você vai aprender a metodologia, você vai conhecer a nossa metodologia, e nesses primeiros passos, você tem que aprender as 300 palavras mais frequentes de inglês, as mil palavras mais frequentes de inglês, as regras básicas da gramática. Aliás, o curso está construído de tal forma que você não pode passar de uma unidade para outra, a menos que você terminou a primeira unidade, ou a unidade anterior. Vamos ver um exemplo aqui. Você fez, você olhou aqui, assistiu o vídeo, cada, aliás, metade do curso é em vídeo, a maioria eu vou dizer vídeo, outro, não vou dizer, a outra metade são áudios, PDFs, exercícios, exercícios, quizzes, flashcards, tem montes de atividades com flashcards aqui no curso. Então, você termina o curso, você termina essa unidade, você clica aqui e você passa para a próxima unidade. Você termina, passa para a próxima unidade. E assim vai. Mas, você não pode passar na próxima unidade, a menos que você faça os exercícios, que você vai ver a seguir. Então, eu coloquei no Speed English um laboratorio de gramática. Com esse laboratorio de gramática, como você pode ver aqui, você vai começar a aprender a estrutura básica das frases. Normalmente, temos mais de 78 unidades nesse laboratorio de gramática. Tem montes de exercícios que você vai usar, vai praticar. Vamos pegar um aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem um vídeo. Depois, o vídeo está seguido por explicações. Depois, você tem exercícios aqui. E depois, quando você terminar, vamos ver o exercício aqui, exercise 3. Quando você terminar, você vai continuar com outra unidade. E assim vai. É muito simples de navegar. A navegação é muito simples, porque ela fica no lado direto da tela. Toda unidade que você termina, ela tem a cor verde. Como você pode ver, aqui é diferente, porque eu simplesmente, para fim de explicar o curso como funciona, eu habilitei a transição entre os módulos. Mas, para os alunos, isso não acontece. Você tem que trabalhar de uma forma de acordo com o que eles ensinam aqui, de acordo com as ordens do sistema. Quando você termina uma unidade, você marca com completo, aí você pula para a próxima unidade. Temos montes de exercícios no formato de quiz, no formato de flashcard, no formato de true ou false, verdade ou mentira, no formato de completar. E você vai encontrar isso no curso também. Outra coisa que eu quero destacar é que trabalhamos muito com novelas sonoras e com letras de canções. Você vai ensaiar as letras de canções e encontrar os... Nós vamos indicar o lugar onde você pode ouvir a música na YouTube. Assim, você não vai violar nenhum direto dos autorais. Outra coisa sobre... Vamos ver um exemplo das 300 palavras mais frequentes no inglês. Gramática básica. Você tem todos os arquivos de áudio aqui. Acompanhados com... Por exemplo, tem arquivo de áudio. E você tem... Você tem o texto. Você vai acompanhar o texto. Plástica número 34. Some, alguns. Somebody, someone, alguém. Nobody, no one, ninguém. No formato de super learning. Todos esses recursos que você tem no seu curso. Inclusive, vamos trabalhar com montes. Montes de... Muita ênfase nos colocamos nas novelas sonoras. Porque nas novelas sonoras você vai encontrar mais de 6 mil. 6 mil expressões idiomáticas. Já acredito que nenhuma escola de inglês consegue fazer o que nós fazemos aqui em termos de trabalhar com novelas. Pois é, vamos pegar essa novela sonora. Mars is Heavens. E você vai ver, cada novela está acompanhada com imagens, com script. Você clica aqui. Você pode ver o script. Ups. Você pode ver o script. E você pode ver também o áudio. Vamos ver outro módulo de... Novelas sonoras. O áudio é um áudio. O áudio é um áudio maior que a Ritz. O áudio é um áudio maior que a Ritz. Vou poder ver os flashcards. Vamos ver um... Wild Jack Rat. Não. Vamos pegar essa novela sonora aqui. Só para você ter uma ideia de como funciona. Tem um monte de novelas sonoras. As novelas sonoras são... Algumas são em áudio, algumas são em vídeos. Você clica aqui. Você pode ver... A novela em tela cheia. Na sua tela do computador. E você pode ver o texto. E acompanhar o texto como locutor. Então, tem um monte de recursos que eu coloquei na escola de inglês. Speed English Online. Eu tenho certeza que vai levar a mesa para você terminar isso. Se você realmente quer terminar isso assim. Eu acredito que só faz as novelas sonoras. Você vai adorar. Você vai ver quanto interesse. Tem um monte de interesse nas novelas sonoras. Olha aqui. Essa novela sonora, por exemplo. Você tem os flashcards. E você pode acompanhar o áudio do flashcards. Ok. Flashcards, episódio 2. From the live boat newsroom. There she goes. Lá vai ela. E assim vai. Tem um monte de recursos. Outra coisa que eu quero destacar sobre as novelas. Todas as novelas vêm com frases onde você tem tradução paralela. Um lado você tem o texto no inglês. Outro lado você tem o texto em português. Essa tradução paralela. Tudo que você vê marcado em cores. Você vai ensaiar no formato de flashcards. Outros recursos que nós disponibilizamos para você são flashcards online. Que você vai ensaiar. Por exemplo. Watchmaker. Criador de relógios. Mostra a resposta. Relogiar. Ok. Correto. Correto. Tudo bem. Housekeeper. Fascinera. Mostra a resposta. Governanta. Na verdade. Correto. Correto. Tudo bem. No fim você vai ver o resultado. Você vai. Você pode modificar o módulo de estudo desses flashcards. Mas os flashcards aparecem no formato de. Correto. Incorreto. Correto. Incorreto. No fim. O aplicativo dá para você uma nota. E você pode saber realmente se você deu certo ou não. É muito legal trabalhar com esse sistema. Tem flashcards online. Que é isso que faz o negócio realmente interessante. É isso gente. Tem montes de recursos que estou adicionando mais ainda. Eu espero que você aproveita bastante esse curso. E te vejo em breve. Este é Robert Abraham. Abraços. E. Em breve nós vamos encontrar online. Esqueci de falar mais uma coisa. Você vê isso aqui. No lado direto. Tem apoio do professor. Qualquer dúvida se tiver. Você pode falar com o professor. Até já então. Abraços. Tchau. Tchau.